O presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo para uma nova cirurgia. A repórter Tainá Falcão está em frente ao hospital onde será feita a operação. Boa noite, Tainá. Quais são as informações de momento? Oi, Celso. Boa noite para você, boa noite para a Janine e aos telespectadores. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui neste hospital particular na zona sul de São Paulo. Antes de embarcar em Brasília, ele cumprimentou a população que o aguardava na saída do Palácio da Alvorada. Depois seguiu para a base aérea de onde partiu no avião presidencial com destino a São Paulo, onde pousou por volta das sete e meia da noite. Ele vai ficar internado neste hospital por dez dias, mas se tudo correr bem, pode até ser liberado antes. Este é o quarto procedimento cirúrgico que ele faz desde que sofreu um atentado o ano passado. A primeira cirurgia foi a de emergência, a segunda por conta de complicações no intestino, a terceira para retirada da bolsa de colostomia e agora essa quarta que é por conta de uma hérnia no abdômen. É uma correção dessa hérnia. É um procedimento de médio porte com anestesia geral, como a gente acompanha agora na reportagem de Emerson Ramos. A cirurgia será neste hospital, na Zona Sul de São Paulo. A quarta operação desde que o presidente Jair Bolsonaro levou uma facada durante a campanha eleitoral no ano passado em juiz de fora. A primeira de emergência. Dias depois, já em São Paulo, um novo procedimento foi necessário por causa de aderências no intestino. No dia 28 de janeiro, a terceira cirurgia foi para retirar a bolsa de colostomia e recuperar o trânsito intestinal. Agora, pouco mais de sete meses depois, os médicos vão operar uma hérnia incisional no abdômen do presidente. A hérnia surge por causa de um enfraquecimento do tecido muscular, uma abertura se forma e parte do intestino provoca uma saliência. No procedimento, o intestino é reposicionado, o local fechado e uma tela de polipropileno é fixada para reforçar a musculatura e evitar um novo rompimento. Esta cirurgiã diz que em casos assim, a operação deve ser feita o quanto antes para evitar consequências mais graves. Ele morre, esse segmento de intestino que está dentro desse orifício. E você tem uma dor, podendo ter necrose, até septicemia com risco de vida. A cirurgia de correção da hérnia é considerada um procedimento de médio porte. A operação é feita com anestesia geral do paciente e segundo médicos, o risco de complicações não é grande. O presidente Jair Bolsonaro deve ficar em recuperação no hospital por até dez dias. Nesse primeiro mês, somente caminhada, usando uma faixa abdominal, sem esforço físico, maior, mas ele pode voltar a trabalhar com certeza com dez dias. E com três meses, esse paciente pode ter uma vida de exercícios pesados, corrida, saltar de paraquedas, quer dizer, uma vida normal.